Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, beleza galera? Se vocês gostam dessa série, mano, já vai deixando aquele seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, tranquilidade? Se inscreve também no canal da rapaziada que vai estar aí na descrição junto com o link das minhas redes sociais, galera. O meu Instagram, a minha página do Facebook e o meu Twitter, mano. É muito importante que vocês me sigam lá, porque sempre que sai algum vídeo novo ou tem alguma informação nova sobre o canal, eu posto nas redes sociais, beleza? Bora bater uma meta de 20 mil likes nesse vídeo. Eu conto com vocês e sei que vocês conseguem, demorou? Então rapaziada, chega de enrolação e sim, bora pro vídeo. Ai, ai, velho. Agora tendo que limpar um helicóptero. Olha o tamanho disso, velho. Eu ainda tô do lado de fora, né? Meu Deus do céu. Se eu soubesse que eu ia virar uma faxineira aqui na delegacia, eu não tinha ficado tão empolgado pra entrar na polícia assim, não, mano. Ainda mais que tem aqueles dois policiais, velho. Nossa, eu não vou fazer nada, não. Vou falar que eu vou fazer alguma coisa. É até pecado, né? Porque eu sou um policial, tenho que andar dentro da lei, né? Mas os caras me... Mano, os caras me tão me infernizando, velho. Os caras tão fazendo de tudo pra me atrapalhar. Mas eu mereço os parabéns mesmo, né? No primeiro dia, eu já ganhei uma advertência. No primeiro dia aqui na delegacia, mano. É foda, mas de boa, né? Daqui pra frente eu vou trabalhar direitinho. Vou tentar ignorar aqueles caras e tudo mais pra eles não... Tá, ele parece certinho, hein? Ah, mano, tá de sacanagem comigo. Ele parece certinho, hein? Ah, não. Agora veio outro, mano. Olha lá, olha lá. Eu tô vendo, tá vendo? Bonito, hein? Logo no primeiro dia já, ô, recruda? Ô, parceiro. Tem uma sujeira ali. Deixa eu falar com você. Primeiro dia, já tomou a advertência? Parceiro, pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí. Ô, ô. Tem um pouquinho de sujeira ali, ó. Ô, parceiro. Ah, tem um pouquinho de sujeira ali. Ô, ah, não, mano. Eu acabei de limpar por cima, velho. Não faz isso, não, mano. Não faz isso, não, velho. Tem só um pouquinho ali, ó. Tem só um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Quer tomar... Quer tomar uma coisa de advertência? Olha o papel, olha o papel, olha o papel jogando. Vocês dois aí, velho. Qual a graça de fazer isso, mano? Vocês estão querendo me prejudicar por quê? Muita, muita graça. Parceiro, limpa só. Tá meio sujo. Vai limpar. Eu tô limpando, velho. Eu já limpei a delegacia toda e vocês estão me fechando. Ô, meu Deus do céu. Tu quer tomar outra advertência, né? É isso que eu tô ouvindo? Que isso? Ô, não faz isso não, mano. Ô, você tá colado dentro. Não, para aí, parceiro. Para aí, mano. Para aí, velho. Para aí, doido. Ó, ae, pô. Caralho, esteja. Olha aí. Agora ficou de peito. Mano, olha... Ah, não, velho. Você não vai ficar assim, não, velho. Na moral. Na moral, vocês estão me fazendo de otário, velho. Estão me fazendo de otário. Eu tô dando o meu melhor aqui. Já ganhei uma advertência. Culpa suas, entendeu? Eu vou lá falar com o delegado. Sai da minha frente. Deixa eu ir assim. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Vai terminar seu trabalho ali, ó. Terminar meu trabalho não, rapaz. Você deixa de ser otário, entendeu? Vai terminar seu trabalho ali, anda. Por que que vocês dois não... É otário mesmo. Dois otários. Por que que vocês dois não agem com profissionais? Vamos lá. Espera aí. Não, não, não. Deixa eu ir. Vocês vão aonde? Pode ficar ali. Limpóide. Fica aí. Vai parar. Vocês vão aonde, doidão? Otário, né? Tá gravado. Tá gravado. Eu quero ver. Ô, ô. Vocês estão indo aonde, maluco? Tá na boca, doidão. Deixa eu ir. Ele foi otário, né? Ele vai descobrir. Ele vai ver. Quem que é otário? São otários mesmo. São otários mesmo. Tão querendo me prejudicar aqui dentro. Onde vocês estão indo, maluco? Não interessa. Não interessa. Qual é o seu nome? Por que que vocês não falam seus nomes? Mó, gente, otário. Vocês fazem isso com todos os novatos? Todas as pessoas que acabam de entrar? Os otários, né? Eu otário, né? Você fica aí. Você fica aqui. O quê? Vocês vão falar pro delegado? Eu não fico, não? Delegado. Ô, delegado. Palhaçada. Por que que não bateram a porta antes de entrar, rapaz? Voltem todos e batem a porta. O milhante ali, delegado. Eu com o pedido ali. Ele já saiu entrando. Eu tento segurar ele ali. Para com isso. Foi você que entrou na frente. Começo a xingar a gente. Deixa de ser, ó. Vacilão. Foi você que entrou na frente, parceiro. Não, não, não. Pode parar. Pode parar. Delegado. A gente falou, ô, você precisa de ajuda aí? Ele, não, seu sotário. Para de mentira, ô, delegado. Aí, delegado. Chamando a gente de mentiroso na frente do senhor, delegado. Ô, delegado. Por favor, delegado. Silêncio aí. Silêncio todos vocês. Que pouca vergonha pra corporação. Silêncio todos vocês. Preste atenção. Cala a boca, rapaz. Escuta. Desculpa, delegado. Ô, senhor Robert. Sim, senhor delegado. Você já está ciente das suas advertências, não já? Ô, senhor delegado. O senhor queira aguardar ele ali, cinco minutos ali fora, por favor? Não, não. Eu não quero aguardar ele cinco minutos ali fora, senhor delegado. Eu converso com o senhor daqui a pouco. Eu quero escutar o que eles tinham pra falar. Por favor, cinco minutos. Eles vão inventar coisa aí, seu delegado. Não, tem pra mim tudo que aconteceu. A faixa é da sala. Seu delegado, seu delegado. Pô, parceiro. Aqueles caras ali, é desse jeito com todo mundo que entra aqui, velho? Pode ser idiota, entendeu? Nossa senhora, mano. Pô, aquele idiota também, entendeu? Chama lá aí. Chama lá aí. Pode chamar, senhor. Ô, ô. Sergento, tá ligado? Tá ligado aqui. Recruta, recruta. Recruta, otário. Entra lá. Pode ir lá conversar com ele lá, tá? Entra aí, otário. E aí, seu delegado? Ô, senhor Robert, olha. Eu escutei aqui coisas muito horríveis da sua parte, perfeito. O senhor vai escutar minha versão agora também, seu delegado? Olha, não é necessário mais... Seu delegado, escutando ou não, eu vou falar, seu delegado. Eu tô achando isso uma injustiça, entendeu? Desde a hora que eu pisei dentro dessa delegacia, que eles viram que eu era novato, eles começaram a fazer isso comigo, seu delegado. O senhor tá me entendendo? Aí agora, você acabou de me dar uma advertência e falou, vá lá pra cima e limpe todo o helicóptero. Certo? Não foi isso que o senhor me disse? Perfeito. Eu subi, limpei a parte de fora toda do helicóptero. Eles subiram lá, começaram a me zoar, porque eu tomei uma advertência. Aí acharam que não tava bom, começaram a pegar as folhas A4 aqui, da sei lá, da onde que eles arrumaram aquelas folhas brancas lá. Molharam, entendeu? Até cuspiram e começaram a atacar no helicóptero. Vai lá pro senhor ver, o helicóptero tá todo manchado, entendeu? Aí agora eles vêm aqui, inventam um monte de coisas e o senhor acredita neles de novo, seu delegado? Ô, seu Robert, o senhor tá ciente que são a palavra de duas pessoas contra a sua. Mas são dois safados, seu delegado! Olha, o senhor queira primeiramente respeitar, entendeu? Todos os integrantes aqui da corporação e, segundamente, eu vou ter que... Mas é o seguinte, vou lhe dar o dia de folga, beleza? O senhor pode se retirar aí, entendeu? O senhor pode sair da corporação por hoje. Tá de sacanagem, né? Seus serviços por hoje não serão mais necessários aqui na corporação, perfeito? O senhor tá me mandando pra casa hoje, seu delegado? Eu já tenho uma advertência aqui, entendeu? Vou ter que colocar outra por denúncia dos seus companheiros, perfeito? E faz o favor pra mim, ô, seu Robert. Feche a porta antes de sair, tranquilo? Falou, recruta otário! Como que o delegado, velho, acredita... Acredito em dois vagabundos daquele, mano? Mas de boa, eu vou... Tô com a cabeça quente, tô estressado. Vou pegar minha roupa aqui e vou embora pra minha casa, que é a melhor coisa que eu faço. Vou ligar pro Ares, ver se o Ares conhece esses dois caras aí. E ver o que ele pode fazer pra me ajudar aí, velho. Por que tá osso, viu? Ai, ai, mano. Vocês dois otários aí. Ah, recruta otário! Vai lá, recruta! Recruta otário! Cuidado, hein, parceiro. Cuidado com o que, rapaz? Vai lá, vai! Cuidado, beleza? Cuidado, hein? Vai lá, então vai, rapaz. Vai lá, vai! Ei! Depois leve seu carro lá pra limpar. Leva lavar rápido. O que você... Ah, não. Leva. Leva lavar. Deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí, pô. Ei, tá faltando pouquinho aqui na frente. Esses caras tão de sacanagem comigo, velho. Não tem condição. Vou nem parar no semáforo, não, velho. Não tem condição uma coisa dessa, velho. Não tem condição. Meu Deus, me dá paciência pra mim não fazer nenhuma besteira. Porque do jeito que eu tô, vou acabar partindo pra cima desses dois caras aí, velho. Eu vou começar a andar com a camerazinha pro comandante ver que eu não tô mentindo, velho. O delegado vê que eu não tô mentindo e tomar as devidas providências aí. Porque se continuar desse jeito, eu vou sair dessa corporação aqui e vou ver se eu consigo ser transferido pra outro DP. Porque esse daqui tá osso. Ai, ai. Tô chegando aqui em casa aqui, velho. Agora eu vou tomar um banho, vou descansar. Porque tá foda, mano. Deixa eu só estacionar aqui. Depois tem que pegar minha moto lá na revisão, mano. Deixei lá pra trocar o óleo e tudo mais. Só ligar pro Alisson aqui, velho, porque eu tenho que falar com ele o que que tá acontecendo, mano. Porque desse jeito tá foda, velho. Alô? Alisson? Alô? E aí, mano? Beleza? E aí? Tava acordando aqui. Fala aí. Alisson, você não tá trabalhando esses dias não, mano? Não, eu peguei folga aí, banco, banco de horas aí. Eles me dão dois, três dias de folga aí quando eu preciso. Tô meio cansado aí ultimamente. Se liga, Alisson, eu tô pensando em desistir, mano. Eu não entendi. Se quiser a gente fala depois, tá ocupado aí? Não, não. É a massagista aqui. Ela acabou de lavar a mão, mão gelada do cacete. Já falei que eu sou igual de mão morna, pô. Entendi. Se liga, eu tô pensando em desistir, mano. Do jeito que tá... Ó, tira a mão. Como é que é? Desistir? É, velho. Do jeito que tá... Maluco! Mano, tu não sabe o que tá acontecendo lá dentro daquela delegacia, não, mano. Tu vai desistir aí, Dê? Vira sua boca pra lá, doido. Tô maluco? Hoje foi meu primeiro dia, Alisson. Eu ganhei uma advertência, doido. Robert Dias. Pra que você vai desistir? O que tá acontecendo, Dê? Eu ganhei uma advertência no primeiro dia, Alisson. Você tem noção disso, velho? Olha aí, mano. O que que você fez pra levar uma advertência? Tem dois policiais lá dentro, lá, velho. Que tá meio... Cara, tão fazendo de tudo pra me ser expulso ali. Não tem condição, mano. Tão fazendo de tudo pra me perder meu emprego, velho. Eles tão em cima de mim, me pressionando, me zoando, me atrapalhando. E tudo que eles falam pro comandante... O comandante acredita, velho. Eles me mandaram limpar as viaturas? As viaturas já estavam limpas. Eles sujaram as viaturas na hora, de propósito. Me mandaram limpar o helicóptero? Tacaram o papel molhado no helicóptero lá. Sujou o helicóptero todo de novo. Foi lá e falou pro comandante que eu xinguei ele, entendeu? Eu sei que eu errei. Eu me exaltei, entendeu? Tô estressado. E, tipo, xinguei eles de otário. Eu falei que eles são vacilão. Na frente do delegado, velho. Aí o delegado me mandou pra casa, velho. Você não fez isso, ô, Robert. Você tem que aguentar. Se você não tá aguentando dois policiais na sua cola, imagina dois bandidos. Três bandidos. Quatro bandidos. Mas o bandido, eu sei o que eu faço com eles. Se os policiais são colegas de trabalho, velho. Eles tinham que tá me orientando. Eles tão te testando, Robert. Eles tão te testando, maluco. Com certeza eles tão fazendo isso, entendeu? Tô ligado, velho. Mas eu sei não, velho. Você não pode desistir, não. E agora? E aí? Você pegou a advertência aí? Você tá onde agora? Tô na minha casa, velho. Estressado pra caramba. Tá de brincadeira. Mas por que você foi embora? Você não pode ir embora sem a permissão do... O delegado me mandou pra casa, Alice. E nem é o delegado que me dá ordens, tá ligado? É o delegado mandou pra casa e eu vim embora pra não... Faz o seguinte. O que você tá fazendo aí? Mano, agora eu vou tomar um chá ali, entendeu? Pra mim ficar tranquilo, relaxar e vou dormir logo em seguida, mano. Faz o seguinte, ó. Vamos dar um pião aí. Vamos dar um rolê. Rolê de quê, Alice? Eu não tô com paciência pra fazer nada. Tá inaugurando uma pista ali de um brinquedinho novo. Tá inaugurando uma pista. Vamos lá se divertir um pouquinho. Esparar um pouco cabeça. Você saiu do treinamento. Você já entrou. Você nem teve um... Nem respirou, tá ligado? Tô ligado. Tô ligado pra respirar, entendeu? Pista difícil. Se quiser, a gente vai lá. Eu vou ligar pros meninos lá. É pista de kart, mini-moto, bug. Tem várias coisas lá. Ah, tá. Beleza. Você passa aqui em casa, então? Eu passo. Eu só vou pegar ali porque eu deixei a Falco lá na revisão. O mecânico me emprestou uma moto. Beleza, então. Eu tô ligado pra essa moto aqui não, velho. Beleza. Enquanto você vem aqui, eu vou tá tomando um chá aqui, beleza? Pra me relaxar um pouquinho. Beleza? Falou, mano. Falou. Caraca, velho. O Alisson falou pra mim não desistir, mano. Só que... Sei não, velho. Não é de boa. Deixa eu fazer um chá ali. Preparar um chá até ele chegar. E quando ele chegar, a gente vai dar esse rolê. É bom que eu esfriar a mente um pouquinho. Ai, ai. Já respirei fundo. Já tomei aqui metade do chá já. Já tomei um banho. Tô mais tranquilo. Depois eu lavo essas vasilhas. Eu vou lavar isso agora não, mano. Eita, os caras... Eu acho que é eles mesmo. Tá buzinando lá fora. Deixa ele lavar. Calma aí. Já vai. Opa. Entra aí, galera. Entra aí. Bora, pô. Pode parar a moto aí dentro? Ixi. Ah, se você quiser. A gente já vai sair. Não vai, não? Não, deixa. Mas traz ela aí. Traz ela aí. Vamos de carro. Você nem falou que o Thiago ia vir, mano? Eu chamei ele pra vir também, pô. Vim só nós dois. Olha aqui, Alisson. Aproveita e vê aqui. Olha aqui. Olha o vídeo do carro. Na hora que eu tava vindo embora. Caraca, velho. Tudo sujo, doido. O que quer dizer que... Olha aqui a lateral do carro. Não. Não, isso aí foi os policiais que tacou na hora que eu tava saindo. Mas os caras tão pegando o seu pé mesmo, hein? Os caras, mano. Lá na delegacia tão... Os caras tão te infernizando mesmo, hein? É, mano. Pra você ver como é que tá. Mas aí, ô... Mas te decisou? Não, policiais. Policiais mesmo, entendeu? Enfim, a gente não precisa ficar pensando nisso agora, né? A gente tá indo lá pra relaxar, né? Sim, 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 sim. É negócio de kart que você diz que é, né? É, vai ter kart. Vai ter mini moto. Mas eu acho que o mais provável é o kart, sabe essas coisas? Beleza, beleza. Beleza, então faz assim, Alisson. Vai dirigindo você, você já sabe onde é? Já é? Você já sabe onde é. O evento do low class? O quê? Low class? Entra aí, Thiago. Pode ficar tranquilo por dentro. Eita, mano. Eita. Agora terminou de rascar tudo. Meu dito, acabou de quebrar. Quebrou. Mas de boa. Vai lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu Deus do céu. Nossa, ela tá passando nos carros que eu escuto. Trava o portão aí, velho. Não, tranquilo. Na hora que ele fechar ali, ele vai travar. Beleza? Ixi, mano. Não tem como limpar aqui o... Só liga o limpador de para-brisa aí, mano. Vamos lá, velho. É esse negócio porque não tá dando pra enxergar direito não, velho. Tô ligado. Tamo chegando, Alisson. Tamo chegando aqui, Alisson. Tamo chegando, ó. Pra sua alegria, olha aí, ó. O vento fez espirrar toda a sujeira pra fora aí, ó. Que bom, né? Que era papel molho. Eita. Aí, ó. Falei, ó, Reddy. Falei, ó. O quê? Slow Class. Slow Class? Que é isso? É. É o nome do evento. Ih, eu, evento. Tá sujeitado. Ih, todo o descanso ali. Caraca, mano. Tem tudo aqui, velho. Tem tudo aqui. Coloca numa vaga aí, Alisson. Vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui. Fica mais já... Tá na sombra, né, pô. Lógico, né, pô. Daqui a pouco vai ter som em tudo aqui. Nem vai ter mais som. Nem adianta mais. Ok. Caraca, mano. Olha isso. Esse valor todo, carequinha? Bom dia, meu irmão Nosso. Bom dia. Vamos lá. Beleza? Deixa eu saber aí. O rapaz aqui tá meio triste. A gente veio dar uma voltinha aqui, sabe? O outro, meu irmão. Beleza. Já foi transferido. Vou pegar logo o meu ali, beleza? Com licença aí, galera. Ok, ok. Ô, a gente tá querendo... Calma aí, calma aí. Vai alugando aí, Alisson. Ô, parceiro. Opa, diga aí, amigo. Prazer. Meu nome é Robert. Qual o seu nome? Prazer, Maureca. Você vai dar uma volta de kart aí também? É, eu vou dar uma voltinha aqui. Aluguei um aqui, entendeu? Cadê seus amigos se você tá sozinho? Não, eu não tenho amigo, não. Ô, louco, parceirão. Espera, então, vocês aí junto com a gente. Que aí vai nós quatro aí, ó. Pô, vocês também vão dar de kart? Sim, sim. Já fechou. Já fechou? Você vai também, cara? Como é que chama? Não, eu me chamo Maureca. Prazer, Maureca. Maureca. Maureca, Maureca. Maureca. Caraca, dois. Vamos, então. Vai ser assim, ó. Dupla de dois, beleza? Dupla de dois, sem dupla de três. Vai ser... Dupla de dois? Eu e o Maureca aqui, eu acabei de conhecer e contra vocês dois. Contra vocês dois, beleza? Deixa eu ver qual que é da sorte. Eu vou com... Eita! Vou com laranja, mano. Laranja da sorte. Isso aqui combina comigo, ó. Eu vou pegar esse vermelho aqui, mano. Caraca, será que não precisa usar capacete não, mano? Eu acho que não. Não é preciso não. Não é preciso não. É aqui, ó. Eita, mano. Caraca, o... Calma aí, Thiago. Vai que boa aí, mano. Ó, Alisson, é quantas voltas? Eu acho que é cinco, não é não? Cinco voltas? É cinco voltas. Eu acho que é cinco. Beleza. Caraca. O Maureca? Cadê? Ô, eu acho que esse aí de amarelo aí, esquecer é mais rápido esse de amarelo aí, viu? Por que que o amarelo é mais rápido? Não sei. Eu já andei aqui. A segunda vez que eu vim aqui, esse de amarelo, ele é mais leve que os outros. E o motor é mais potente. Ó, Alisson, então você vai sair com dois segundos de atrasse. De adianto, né? Já sai, né? De atrasse. De atrasse. Beleza? Não acredito nesse Maureca. Cinco voltas, ó. Olha ali, ó. Olha pra sua direita aí, ó. Quando a gente passar do primeiro poste aí, escrito com a letra A ali, a gente completa uma volta, beleza? É todo com a letra A, viagem. Então vai. Mas o primeiro que eu tô falando aqui, ó. Tranquilo? Tá, tá. Vamos lá, então. Três. Dois. Um. Vai! Caraca, moleque. Corrida de kart. Só assim pra gente se distrair mesmo, mano. Caraca, só faltou pegar as bandas, né? Que o carro jogou rápido. Tá atropalhado, né? Não, hein, dois. Eu já... Vai, moleque. Vai rodando ou não. Caraca, tô pegando pelo... Eu já vi isso aí em algum jogo, hein? Ixi, é o Thiago aqui, velho. Ah, Thiago. Corre, maureca. É maureca, né? É maureca. Corre, maureca. Corre. Eita, maureca. Eita, cara. Não é carrinho de bate-bate não, doido? Vai logo. Caraca, esses caras tão me tirando, achando que é carrinho de bate-bate, é? Primeira volta em mim, hein? Qual é? Sou de amarelo e tem airbag. Ah, tá. Entendi. Pô, tem um cachorro chato aqui do lado, hein, velho. Pelo amor de Deus. Acabou que ele se subiu na pista, né, cachorro de pé. Ô, maureca. Acelera, mano. A gente vai perder pros dois ali, ó. Já foi uma volta. Ó, como é que eu vou. Ó, vou até deitar no volante. O seu é mais rápido, Alves. Ó, como é que eu vou. Vou deitadinho aqui no volante. Ah, mas não vai mesmo. Acabou de passar e é aqui agora, ó. Falou, Alves. Não, 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 pô. Acelera, moreca. Ô, MD, esse telarejo aí tem uma alavanca debaixo, velho. Alavanca de quê? Debaixo do volante. Puxa essa alavanca aí, velho. Mas pra quê que serve essa alavanca? Puxa essa alavanca aí, velho. Nossa senhora. Não puxa a alavanca de vocês, não. Ouve, vocês não tem. Eu tenho. Eu não tenho laranja. Os outros estão todos quebrados. Ixi, eu acho que... Ah, vai ser ferrado. Eu acho que... Eita, mano. Eu tô isolado aqui. Caraca, velho. Ô, já foi duas voltas aqui. A terceira, hein. Eita. Caraca, mano. É, passa aí, Alves. Vai, 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 vai. Ai, cara. Que isso, Alves. Ah, vou quebrar esse dedo seu. Terceira volta, hein. Puxa, vem cá com esse dedo aqui. Vem cá com esse dedo. Aí, ó. Pede o controle aí, vacilão. Vambora. Não, pô. Assim não, assim não. Caraca, mano. Eita, 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 eita. Vai, vai. Passa ele, passa ele, Thiago. Passa ele. Eu tô tentando passar aqui. Vai, pô. Passa na cama, pô. Ah, não. Eu tô correndo sozinho, pô. A minha dupla lá sumiu. Ai. Cuidado. Ai, gente. Ai, cara. Olha lá, rodaram. Vai pra quarta volta aqui, mané, ó. Ah, louco, mano. Vambora, 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 vambora. Ô, Alves. Tá me escutando aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Cadê o outro cara lá? O kart dele tá... O que que deu aí, maureca? Ah, acabou da zumbi, né? Ah, você tá sacanado. Então continua. Vai, passa ele, Thiago. Agora é só eu contra vocês? O Thiago já me passou? Passa ele, passa ele. Caraca, mano. Vai rápido aí, vai rápido aí, ganho. Vem, vagabundo. Vem, vem, vem. Caraca. Nossa, agora eu tô olhando pro Thiago como se fosse aqueles dois policiais lá da delegacia, hein? Vou puxar a alavanca de novo. Oi, não entra na frente, não, Thiago. Não, não é a alavanca, não, doido. Puxei, mané, puxei. Nossa, o maureca ficou sem gasolina, pô. Vambora, 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 vambora. A última volta, a última volta agora, hein? Falou, maureca. Caraca, mano, agora vem acelerando. Pisa, que é a pista aí, doido. Nossa senhora. Eita, mano. Eita, eita, eita. O Alisson já tá aqui do lado, velho. Deixa eu usar a alavanca, não. Deixa eu usar a alavanca, não. Ah, vocês vão me fechar, seu vagabundo? Vocês vão me fechar? Zig-zag, vai, 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 vai. Ai, caralho. Nossa. Zig-zag, zig-zag. Deixa eu passar, seu vagabundo. Sai da frente. Sai da frente, vagabundo. Ai, falou, falou. Uhul. Balança. Beleza, eu acho que temos um ganhador e sai, Thiago, sai, Thiago. Eu vou ganhar. Sai, maraca. Nossa. Quase. Nossa, velho. Quase que eu passei por cima de uma ureca. Não valeu isso daí, não. Não valeu? É só agora que o senhor chega com o galão. Nossa, meu senhor. Acabou minha brincadeira e eu vou dizer outra. Eu não vou pagar isso aqui, não, beleza? Eu vou pagar a terceira volta, eu não vou pagar isso aqui, não, viu? Relaxa, amoreca, relaxa. Na próxima vez eu não vou pagar, eu não vou pagar, não. Relaxa. Tá, mano. Desde aquela hora que eu parei, eu chamei ele, ó, há tempos. Só agora que ele trouxe. Tô ligado, tô ligado. Mas aqui, ó, tô de boa. Isso aqui distrai a mente mesmo, entendeu? Isso aqui ajuda a melhorar. Isso aqui ajuda a melhorar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar as próximas cinco voltas, demorou? Pode ser, então, bora. Demorou? Já abastece o cart dele, hein, meu senhor? E vamos pra próxima, tranquilo? Vou até posicionar o meu aqui, é nóis. Também vou gostar. Também vou estacionar o meu ali. Demorou, vamos lá. Bom, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando aquele like, de se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não forem inscritos. E de se inscreverem no canal da rapaziada que participou do vídeo, galera. Foi o Maureka, o Alisson, o TG e o InGames, beleza? Vamos só ver, galera. É nóis, mano. O link do canal dele vai estar aí na descrição, então não se esquece de estar dando uma passadinha lá e se inscrevendo pra estar dando aquela fortalecida no canal dos manos. Demorou? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!